Há mais ou menos 26 anos eu brinco nessa brincadeira de mascarados e de carnaval aqui da Barra do Juku e sou envolvido sempre. A Barra do Juku, por muito tempo, até meados do século passado, foi uma comunidade muito discreta. Aqui era uma vila de pescadores distante do centro urbano. Então, era uma vila que não tinha nada, eram ruas de barro, eram casas de estuque, as casas aqui eram espalhadas, elas ficavam no fundo do mangue ou no fundo de uma mata, era bucólico, era discreto. Aí, a concentração maior de casas, ela ficava ali entre a ponte da Madalena e a praça Pedro Valadares, que é a região central. Ali, inclusive, se encontravam algumas casas de alvenaria, que ali é que fica a igreja Nossa Senhora da Glória. E mais afastado, ficavam as casas do pessoal mais... incluindo muitos pescadores, assim. Para esse lado de cá, onde eu moro aqui, existia uma vegetação de restinga, de floresta de restinga, que tinha mangueira, tinha pitangueira, tinha cacto, tinha arueira, tinha de tudo. Que existiam umas casas de estuque, que você acessava elas por trilhas irregulares de areia branca, que essas trilhas ou davam em uma casa, ou davam em outra casa, ou davam em outra casa. Igual casas de tatu, você não enxergava a casa, não. Você passava na trilha no meio da mata para dar de frente para uma clareira onde residia um pescador ali. E muitos desses aí participaram dessas brincadeiras de mascarados. O mascarado aqui na barra, como aqui era uma vila muito pequena, para eles se vestirem... Porque se você se veste na sua casa e sai da sua casa, todo mundo vai saber quem é você, né? Você vai sair de mascarada, todo mundo sabe quem é você, não tem graça. Eles costumavam vir para esse lado de cá, porque aqui tem muita árvore, muita sombra, muita coisa assim, e era distante da barra do Juku, essa região aqui. Então, juntava o grupo, vinha para o lado de cá, se vestia de mascarado por aqui, e esses mascarados saíam do meio do mato, né? Para ir em direção à barra do Juku, que era onde fica a Praça Pedro Valadares, no início. Eram os adultos que saíam de mascarado. O tempo foi passando, as crianças, os adolescentes, né? Que vieram, a geração seguinte, começou a querer sair de mascarado também. Só que aí não podia ir lá, que os caras não deixavam. Essa geração de mais novos aí, resolveu formar um bloco de mascarados. Mais novo que o bloco que saía. E formaram um bloco de mascarado. Aí, quando eles formaram esse bloco de mascarados, eles chamaram todo mundo, a criançada toda, para ir lá para a pracinha, para escolher quem ia sair com eles. Que do mesmo jeito que os adultos vetavam esses mais jovens, os mais jovens queriam vetar os mais jovens ainda. Então, eles chamavam o pessoal lá para a pracinha, e lá na pracinha eles escolhiam no dedo. Eles olhavam assim e falavam assim, você sai, você não, você sai, você levanta, deixa eu ver você. Aí a pessoa levantava, pode ficar, você, você não, você não sai não, você. E desse jeito escolhiam. Os que não eram escolhidos por serem mais jovens ou menores, por sua vez, montavam outro bloco de mascarados e faziam o mesmo processo de seleção de jovens. Então, criou essa estrutura folclórica, né, que se pode se dizer assim, né, de mascarados durante o Carnaval da Barra. Porque os mais velhos saiam a partir de quando o sol esfriava, né, porque você vai botar máscara, você vai botar macacão. Então, você sai com um período já de clima ameno, já. Então, esses mais velhos saiam 4, 5 horas da tarde com o sol esfriando. Essa turma mediana saia depois do almoço, antes dos mais velhos saírem. Os mais novos, que não podiam sair de tarde, saiam de manhã. E por muito tempo foi assim, essa estrutura de blocos de mascarado, e isso aí criou uma tradição aqui na Barra. E além disso, de ter os mascarados, os mais velhos, por exemplo, botavam todos os mais novos pra correr. Saiu na rua, era mascarado, e você com máscara ou não, você vai ter que correr deles. E corria. E os mais novos também faziam isso, e aqui na Barra do Juku sempre existiu uma criançada que ia pra rua pra implicar com o mascarado, que isso também fazia parte da brincadeira. Tinha muita gente que preferia não sair de mascarado, preferia sair sem máscara pra chegar lá na rua e implicar com o mascarado e o mascarado da carreira na pessoa. Bem no começo, lá atrás, lá no início, lá, a sociedade, sem dúvida, era uma sociedade machista. Era um grupo de homens que faziam a brincadeira e pronto. As mulheres nem cogitavam ir lá participar, que aquilo lá era brincadeira dos homens e pronto. Depois disso, ficou uma coisa assim... É... Não vai, mas também não é proibido. As mulheres aqui na Barra do Juku, elas sempre entenderam assim, sempre ficou subentendido que aquele dia é o dia da brincadeira dos meninos. Elas nunca tiveram um recalque com isso, não. Elas, inclusive, elas gostam. Eu tô pra te dizer que as mulheres aqui da Barra, elas mesmas dizem que é o dia mais divertido do Carnaval, que elas gostam de sair pra ver os mascarados na rua, com as estripulias, as garretinhas, elas se divertem com isso. Mas, em toda a história do Carnaval, sempre uma ou outra, assim, acabou saindo de algum modo, assim. Ó, a princípio, as máscaras eram mais ou menos nesse modelo aqui. Carnaval, mais ou menos nesse modelo aqui. Essas máscaras aqui, você encontra no Brasil todo. Você tem esse aqui no Nordeste, você tem esse aqui, São Luís do Maranhão, você tem em vários pontos do país. É, aqui no Espírito Santo existe muito forte ainda em roda d'água, Cariacica. Como que elas, como que essas máscaras eram feitas? Essas, a forma delas, eles pegam, fazem a forma aqui de barro, fazem essa forma de barro, tiram a medida aqui, ó, tiram a medida aqui, ó, do rosto aqui, ó, com a mão aqui, com a pegada aqui dos dedos aqui, fazem aqui mais ou menos essa medida, a medida aqui de profundidade, eles tiram daqui, pra tirar profundidade, colocam assim, fazem a forma, aí modelam, né, exageram boca, exageram nariz, exageram olho, ou exageram orelha, que seja, fazem a forma de barro, preparam uma cola com, preparam uma cola com trigo e água, esquenta aquele trigo e água, fazem uma cola de trigo, passam tiras de papel nessa cola, aí, pra encapar as máscaras, eles pegam essa forma, aí, eles pegam, fazem a primeira camada com tiras de papel, só com água, pra o papel com água não colar na máscara, a segunda camada de papel em diante, eles passam os papéis na cola de trigo, e vão papietando por cima, assim, fazendo camadas sucessivas, até ela ganhar uma espessura consistente, assim, papeletando é jogando camadas de papel, fazendo camadas de papel, oito, dez, quinze camadas, até a hora que ele acha que tá pronto, aí eles põem essas máscaras no sol pra secar, depois que essas máscaras ficam secas, você puxa ela da forma, ela solta, aí se vocês olharem aqui por dentro, dá pra ver que é papel, depois desse processo, eles fazem um recorte da boca, nariz, boca, olhos, fazem a instalação do elástico, e fazem a pintura da máscara, tá pronta a máscara pra sair no carnaval. Essa aí é uma que você pegou no carnaval, uma que você fabricou? Essa aqui é uma que eu fabriquei, pra relembrar essas máscaras antigas. Tá, você fez propositalmente, de acordo com o que era, né? Sim. E essas novas, o processo delas é diferente? Dessas que você faz? Essas, essas máscaras aqui, eu fiz, essas aqui de papel, fiz eu e mais dois artistas aí da barra, o Tony Natural, que brincou, inclusive de mascaradas, que ele é meu primo, e o artista plástico, o Rofér Neves, fizemos um trio pra resgatar essa tradição de fazer máscaras. Esse modelo de máscara aqui, já é outra história já, ele já surgiu aqui na Barra do Jucu, com um bloco surpresa, que é um bloco que faz sátiras políticas no Carnaval da Barra. O bloco surpresa, ele surgiu em meados da década de 80 ali, derivado de um desses blocos de mascarados aí. Porque o que aconteceu? Uma turma dessas de mascarado, resolveu, ir pro mato, pra se vestir, e falaram assim, vamos fazer alegoria pra fazer sátira? E começaram a fazer alegoria, escondido, e sair nas ruas no Carnaval. Com o passar dos anos, o bloco surpresa, ele ficou mais político. E apareceu uma artista plástica aí, chamada Aurea Pignaton, que eles foram fazer sátiras políticas, com máscaras, satirizando políticos, e ela fazia o rosto desses políticos perfeitamente. Ela usou um outro processo de máscara, de confecção lá, que eu desconheço. Mas eu era pequeno, porque meu pai foi um dos criadores do bloco surpresa, eu era pequeno, e eu via essa Aurea Pignaton fazendo essas máscaras, eu ficava apaixonado por isso, e queria fazer também. Quando foi um ano, por eu ter muito talento pra mexer com massinha de modelar, os diretores do bloco surpresa, eles me procuraram pra me fazer, pra me tentar modelar uma máscara de um rosto humano pra eles. Aí eu modelei uma máscara que deu certo. Aí eles falaram, pô, você vai fazer máscara pra gente esse ano. E eu fiz, tentei, né, e consegui fazer as máscara. Como que essas máscara são confeccionadas? Eu pego a massa de modelar, eu pego as fotos da pessoa, olho, né, a foto da pessoa, põe a fotografia perto, e observando a fotografia, eu modelo esse rosto na massa de modelar. Massinha. Quando eu vejo que o rosto tá mais ou menos igual, eu pego, faço uma, pego, jogo uma camada de gesso líquido por cima, até o gesso secar. Faço uma capa de gesso. Quando esse gesso seca, eu retiro a, o gesso aqui, está aqui. O gesso secou, eu retiro a massinha de dentro do gesso. Aí a forma fica o negativo por dentro do gesso. Por dentro do gesso aqui, eu passo uma cera, uma cera inglesa, e por dentro eu jogo papel machê. Porque o papel machê é essa mistura de papel picotado com água e cola, batido no liquidificador e secado, assim. Essa massa de papel machê, eu vou encapando por dentro do gesso, e coloco no sol pra secar. Quando esse papel machê tá seco, eu vou e retiro as capas de gesso e tá pronta a máscara de um rosto humano aí, de preferência, político, que é o mais satirizado no carnaval. Esse aqui é o Bolsonaro, esse aqui é o Joaquim Barbosa. Nossa. Esse ano tem que ter o Cunha, né? Esse ano tem que ter Cunha, tem que ter Dilma, tem que ter Aécio, tem que ter o governador do Estado, tem que ter o prefeito de Vila Velha, tem que ter quase todo mundo. Massa.